Olá bombardeiros, sejam bem-vindos ao canal. Joga seu celular na parede para ajudar fortemente no gostei e se você é novo aqui, inscreva-se no canal para não perder as novidades sobre Bomber Friends. Bom, neste vídeo iremos falar sobre a temporada 18. Bom, neste vídeo iremos falar sobre a temporada 18. A nova carta de Power Up Explosão Nuclear chegou. Seja um dos primeiros a experimentar a nova arma de destruição, obtendo-a nas recompensas da temporada ou ganhando-a nos eventos. Esta temporada contará com dois conjuntos de roupas em vez de apenas um. Ou seja, haverá um tempo restante para você comprar o primeiro conjunto de roupas, em seguida aparecerá outro conjunto para ser comprado. Os níveis de temporada abrem 12 horas em vez das 24 horas normais. Sem mais gringos no último dia. Agora você pode enviar convite para que outros jogadores possam se unir a seu clã. Cinco novas saudações animadas para você se divertir nas partidas. Novos itens para você personalizar seu avatar nesta temporada. Decore seu túmulo científico com três novas lápides. Quatro novos trajes para ficar no estilo da ciência maluca. Sete novas bombas com efeitos incríveis. Duas delas são lendárias. Novos eventos. Evento laser, evento nuclear, evento slime e evento drop. Essas são as novidades da temporada 18 de Bomber Friends oficial. Em breve pretendem adicionar um atalho para que vocês possam se unir com a gente na comunidade oficial do Bomber Friends no Discord. Deixarei o link na descrição. Deixe o seu comentário sobre o que achou da temporada 17 e diga-me se está animado para a próxima temporada. A equipe Bomber Friends e o canal Hakai 23 desejam uma ótima temporada a todos vocês. Papai ama você seus lindos. A equipe Bomber Friends e o canal Hakai 23 desejam uma ótima temporada a todos vocês. A equipe Bomber Friends e o canal Hakai 23 desejam uma ótima temporada a todos vocês.